olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos estamos aqui hoje fazendo a musiquinha ao vivo e para aqueles meninos especiais né inclusive eles já foram até embora que nós estamos na beiradinha aqui da br040 juiz de fora rio de janeiro e a festinha acabou agora né então agora nós vamos passar os palpites de reforço então aí pra ptv ptn coruja hoje porque eu já vi os resultados que hoje nem julguei né falta de tempo eu vi que deu elefantão na cabeça também deu burro acho que as pessoas que gosta de jogar o grupo se deu bem hoje então vamos ver o que aconteceu nos jogos né vamos ver aqui ó aqui o juiz de fora deu borboleta na cabeça com a 415 então de repente dá um galo aí com a 451 essa 774 aqui ó dá uma 447 do elefante 474 do pavão essa 493 aí do viado viado pra mim é um dos palpites forte aí para as próximas loterias isso aqui dá uma 934 aí da cobra essa 636 dá uma 633 da cobra essa 162 dá uma 261 do leão 216 da borboleta olha o piruzão aí nós estamos vivendo a saga do peru né parecendo até natal né então aqui dá uma 084 do touro acho que o touro agora ficou forte né porque já deu já deu elefante né e uma que eu tô julgando também hoje olha vou julgar né a 660 ou então a 060 principalmente por causa dessa virada aqui ó essa 246 que dá um leão aí com a 264 aqui dá um tigrão com a 588 vinhadinha boa 400 414 pode dar uma 114 da borboleta ou 141 do cavalo 785 aqui ó dá uma 578 aí do peru 587 do tigre essa aqui pode dar um gato aí com a 255 825 aqui ó pode dar uma 852 aí do galo 753 aqui pode dar uma 735 da cobra que é um burrão tá bom aí com a 709 tá bom hoje dia do touro do elefante e do burro então foi bom 709 pode dar uma 970 cachorro nervoso ali 676 aqui pode dar uma 677 aí do peru essa 137 aqui uma borboleta com a 713 isso aqui dá um ursão aí com a 492 630 pode dar uma 063 aí do leão 581 518 do cachorro 815 da borboleta 695 659 do jacaré ó talvez seja uma boa o que que tá acontecendo com esse cachorro o que que tá acontecendo nós estamos aqui ó na peradinha da br040 só passando o carro o carro vai passar o caminhão e agora o carro não ó só rolar o aqui ó de acordo com os resultados o de touro com 84 jacaré com 60 cobra com 33 viado com 96 ea borboleta com 14 e essas daí são centenas ea cor da cachorra pior que nós estamos aqui no bar com o bar do cachorro o barzinho que chama bar com o que o pessoal anda de cavalo uma festa a curral de bom ali ó tá aí tá aí alguns ternos de grupo bom e alguns duques de dezena bons aí ó fora o vento né e nas milhares vou de 1184 aí do touro 7660 jacaré 6033 da cobra 0396 aí do viado e 6014 da borboleta beleza olha lá a placa do barzinho aqui ó olha lá bar cão tudo bem barzinho bonita chique eu tava fazendo uma musiquinha ali ó ali tem um lugar dos cavalos direitinho ó muito chique isso aqui final de semana muito bom olha os cachorrão lá que violenta os cachorros olha olha o tamanhozinho das crianças olha tá aí então os palpites então aí pra PTV, PTN e Coruja forte abraço aí a todos aí e boa sorte a Cô a Cô a Cô a Cô a Cô Tchau.